Hoje é o dia mundial de luta contra a poliomielite. Mais informações sobre essa ação tão importante agora na tela com a repórter Rebeca Branco. Não é somente hoje o dia de lembrar do combate à poliomielite. Hoje é o dia mundial de combate à polio, mas é importante reforçar que essa doença deve ser um lembrete no calendário aí das mamães, enfim, de todos aqueles que são responsáveis por crianças de até 4 anos, durante todos os dias, até que eles atinjam a idade máxima. Vou conversar agora com a Cristina Carnaval, ela que é responsável pelo setor de imunização e vai poder explicar certinho pra gente. Dia mundial de combate à polio. É importante reforçar que todos os dias o combate deve acontecer, né Cristina? Com certeza. Nós precisamos relembrar que esse combate deve ser feito todos os dias e que essa vacina contra a doença, ela também está disponível todos os dias. E ela faz parte do calendário de imunização das crianças, né? Com certeza. Todas as crianças que nascem, né, já devem ser levadas até a unidade básica já com dois meses de idade pra iniciar a vacinação e a vacina da poliomielite, ela faz parte então do calendário já entrando aos dois meses de idade e com a idade máxima de 4 anos. Então, menor de 4 anos, a criança já precisa estar imunizada. E o responsável pela criança precisa ficar atento porque não é somente uma dose? É, com certeza. A criança precisa ser levada até a unidade, ela vai ter o aprasamento, feita, administrada a primeira dose, ser feito o aprasamento. Pra ser considerada vacinada, a criança precisa receber três doses mais dois reforços. Então, é importante que isso aconteça antes dos 4 anos de idade. Cristina, e se não aconteceu até os 4 anos, como a gente faz daí? É importante que se faça a idade máxima preconizada pelo Ministério da Saúde é de 4 anos. Então, é preciso reforçar que até os 4 anos a criança tem que ser levada mesmo porque todo o calendário vacinal e todas as vacinas é um direito da criança. Então, o responsável, os pais e os responsáveis, ele tem que dar à criança esse direito de ser vacinada. Ok, muito obrigada, Cristina. Então, nas 39 UBSs ou USFs aqui de Cascavel, você pode levar aí a criançada pra tomar a vacina em qualquer dia da semana. Lembrando que a poliomielite não tem casos registrados no Brasil há 28 anos. É uma doença erradicada no país, mas é necessário sempre tomar a vacina. Lembrando que esses casos deixaram de acontecer porque a imunização tem sido frequente, todo mundo tem atendido ao calendário de imunização. Então, não fique de fora. É importante porque a polio causa e a paralisia infantil deixa sequelas pro resto da vida. Rebeca Branco para o Balanço Geral. Rebeca Branco